No 41º Batalhão de Jacareí, policiais e familiares compartilharam a mesma dor nas últimas homenagens ao policial militar Rodrigo dos Santos Alves, de 31 anos. De acordo com o comandante da PM, na cidade o soldado vai ser lembrado pela atuação exemplar durante os nove anos em que atuou na corporação. Ele realmente é um policial bastante dinâmico, bastante profissional, com várias interferências, várias prisões de flagrante, armas condenadas da justiça que ele prendeu. Inclusive em 2005 ele participou de uma ocorrência idêntica, onde foram prendidas duas armas e mais algumas munições de posse do infrator. O PM morreu na noite de ontem, depois de levar um tiro na cabeça durante uma abordagem dentro desta casa no Parque Meia Lua. O autor do disparo foi o proprietário do imóvel. Jair Caidoso dos Santos estava armado e discutia com a mulher. Após a chegada das viaturas ele fugiu, roubando inclusive um cavalo. A posição da polícia foi fazer o cerco, na tentativa que ele se entregasse. Mas no momento do cerco, inclusive bateu-se na porta e realmente, apesar da ex-namorada ter dito que ele estaria na casa, os policiais bateram, mas ele não saiu. Aí o pessoal entrou, no momento que o policial entrou, ele já foi avejado com um tiro na cabeça. Depois que o PM foi atingido, os policiais lançaram bombas de efeito moral e em seguida invadiram o local pela casa vizinha. E lá dentro, dispararam contra o agressor, que também morreu. Os familiares de Jair estavam revoltados. Jânio não concordou com a ação dos policiais. De acordo com o motorista, não houve tentativa de negociação antes dos disparos contra o irmão dele. Dizem que ele tinha tirado um PM deles e eu fiquei uma meia hora esperando ver se eles liberavam para eu entrar para negociar com ele, conversar com o meu irmão para ele se entregar numa boa. Aí eles não aceitaram eu entrar, não aceitaram a advogada entrar para conversar. Foi quando eu ouvi três disparos e aí eu perguntei o que estava acontecendo. Cheguei mais próximo e eles me mandaram me xingar de palavrão, no meio da rua, xingando que a polícia não estava preparada para essas coisas. A justiça tem que ser feita, né? Não chegar executando, matando todo mundo no pulpo, na vista de criança. Para o tenente coronel da polícia militar, não houve falha dos policiais durante a abordagem. Não houve precipitação. O que houve na realidade foi um desdobramento na ocorrência onde um policial e um civil foram mortos.